Tentativa de feminicídio, né? Essa semana aí nós não tínhamos nenhuma violência doméstica, pelo menos com essa gravidade. O que aconteceu foi o seguinte, uma mulher, uma trabalhadora, acordou cedo e foi trabalhar. Só que quando ela esperava a loja abrir, ela era vendedora, ela foi esfaqueada pelo ex-companheiro. O crime foi na manhã de hoje, na região sul de Teresina, no Parque Piauí, na Avenida Juarez Távora. E foi registrado pelas câmeras de segurança. O homem, né? O agressor, o ex-companheiro, ainda está foragido, você vê que ele desce do carro e aí começa a desferir golpes contra a mulher. Ela foi socorrida por populares que passavam pelo local, antes mesmo da ambulância chegar. E quem estava lá, deu informação de que o homem fugiu após a agressão, após as facadas e a polícia segue em diligência, no sentido de localizar. Gente, de novo aí, né? De novo aí a gente tem esse registro. Acho que foi na semana passada, infelizmente, a gente noticiou na segunda, na terça e na quarta-feira. Não tentativas, né? Porque a gente buscou a informação sobre essa mulher, o estado de saúde dela. Ela foi socorrida, tomara que se recupere. Mas essas não foram tentativas, não. Consumação de feminicídio, essas que eu estou citando na semana passada. E a gente conversa sobre esse assunto com a doutora Eugênia Vila, que é diretora de avaliação de risco da Secretaria de Segurança Pública. Doutora Eugênia, é sempre um prazer encontrá-la. O que nos entristece é o conteúdo da nossa entrevista. E olha, eu lhe digo, no nosso Fazer Diário, teve uma semana que foi na segunda, na terça e na quarta, mulheres mortas, com aquele mesmo histórico. Ex-companheiro, enfim, o que é que a senhora que tem tanta experiência, ministra, palestra, inclusive fora do Piauí, sobre esse assunto. Quando a senhora olha esse cenário, o que é que a senhora enxerga, doutora Eugênia? Boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos e todas. É lastimável. O que é que a gente visualiza, na primeira ordem, que foram mulheres que socorreram uma mulher. Então, veja aí a sororidade. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa filmagem, foram duas mulheres que foram atrás dessa mulher. Então, que bom que nós mulheres nos preocupamos com outras mulheres. Então, é uma grande lição que vocês mostraram agora para a sociedade terezinense. Então, vai aí a primeira lição. Veja que várias pessoas param, mas são duas mulheres que se deslocam até aquela mulher. Então, houve essa consideração. As estocadas. O cidadão entra, sai do carro e desfere inúmeras estocadas naquela mulher que estava na iminência de trabalhar no seu trabalho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a morte acompanha a gente. Ela nos acompanha. Não tem lugar para se matar uma mulher na perspectiva do feminicídio. É a agressão da pessoa, do homem. Então, nós não estamos seguras. Essa história de dizer que, comumente, nós estamos sendo mortas nas nossas residências, isso pode ocorrer prevalentemente. Mas, pelo visto, ela já estava separada dele e ele foi atrás dela, aonde ela estava, no trabalho dela. Doutora Eugênia, a gente noticia todos os dias, não só no Piauí, mas a gente vê isso também na mídia nacional. Parece que quanto mais se fala, mais se ouve falar e há mais registros de ocorrências. A senhora entende? Eu já estou falando no sentido de psicologia, da sociologia, para tentar ver todo esse cenário. Um fato estimula o outro? De jeito nenhum. Ou um fato não serve de exemplo para o outro? Porque quando há uma agressão e que esse homem é punido, isso não serve de exemplo e tenta coibir, ou pelo menos fazer com que alguém desista, já que está pensando em fazer isso? Simone, a nossa luta, desde a década de 70, foi dar visibilidade a isso. E nós não vamos retroceder, de jeito nenhum. Então, lembra quando nós, feministas, na década de 70, denunciamos ao mundo, aqui no Brasil, de que mulheres estavam sendo espancadas dentro de casa, no pátrio poder. O homem tinha o direito de nos bater, o homem tinha o direito de nos estuprar, e tinha a potesta sobre o matrimônio, sobre nós e sobre os nossos filhos. E nós, feministas, naquela época, nós fomos às ruas e denunciamos isso. Então, a primeira providência no Brasil foi trazer a baila da visibilidade a essa violência que ocorre dentro de casa. Isso tem que se manter. Essa visibilidade tem que ser dada cada vez mais, de jeito nenhum. Isso vai fortalecer o movimento e isso vai fortalecer as instituições na persecução desse indivíduo. Porque o que a gente percebe, isso é uma percepção, na realidade é uma pergunta. Me parece que quando há uma penalidade, porque a gente vê, foram soltos, mas muitos presos, julgados, condenados, e a gente viu isso ao longo do ano. Mas me parece que isso não inibe. É, o feminicídio, nós não podemos relacionar o feminicídio ao punitivismo estatal. Então, não é o direito penal que vai resolver esse problema da violência de gênero. Não atrele a isso. Então, não é aumentando pena. Porque feminicídio não é criminalidade. É crime. É crime, mas não é a criminalidade social. É, o feminicídio, a violência de gênero, ela é estruturada. Ela é estrutural, Simone. Por isso é que nós não vamos combater essa violência que é estrutural, que é da sociedade. Que vem desde que nós, o Brasil se formou, a formação estrutural do Brasil. Que hostilizou mulheres, que estuprou mulheres indígenas. Então, essa violência, no sentido de oprimir mulheres, de discriminar mulheres, e ter o controle de mulheres, isso aí já é desde a colonização. O processo de colonização do Brasil, por isso é que diz que é uma violência estrutural e estruturante das relações sociais. Por que que nós, Simone, que somos a maioria no Brasil, nos deixamos controlar por uma minoria formada por homens? Essa é a grande pergunta. Porque existe um dispositivo de poder que nos diz, fique em casa, não vai para a rua, não vai trabalhar. Não seja repórter, não seja delegado e nem policial militar. É uma negativa sempre para a mulher. Sim, por quê? Porque o nosso espaço, que o patriarcado nos informa, é ficar dentro de casa e cuidarmos da família, e cuidarmos de um homem, um homem para chamar de nosso. Então, tudo que contraria essa ordem, é uma desordem. E tudo que contraria isso, nós vamos, então, sofrer esse tipo de aversão. Doutora Eugênia, nós vamos trazer aqui agora para vocês, e vou trazer também para a discussão aqui com a doutora Eugênia, esse assunto, a Câmara dos Deputados aprovou já na noite de ontem, um projeto de lei que altera o Código Penal para aumentar penas contra a liberdade sexual, exposição da intimidade sexual, crimes sexuais, crime contra mulher, crime contra vulneráveis. E esse texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. Mas eu já trago para você o que ficou decidido ontem entre os deputados. Nós temos uma cartela explicativa, e aí depois eu faço aqui uma pergunta, volto a conversar com a doutora Eugênia. Por exemplo, violência contra a mulher. Constranger para obter vantagem ou favorecimento sexual. Hoje, a pena vai de 1 a 2 anos. Pela proposta aprovada ontem na Câmara, detenção de 4 a 6 anos, tornando a pena mais severa. Outro crime, produzir ou fotografar conteúdo com cena de nudez ou ato sexual. Isso a gente vê muito, né? Hoje, pena de 6 meses a 1 ano, mais multa. Proposta pela Câmara, detenção de 5 a 10 anos, mais do que dobrou, de 5 a 10 anos e multa. Temos outros crimes ainda. Vamos lá. Ter relação carnal com o menor de 14 anos. Hoje, reclusão de 8 a 15 anos. E vai passar, se for aprovada no Senado e sancionada pelo presidente, de 12 a 20 anos. Outro crime, transmitir, vender, publicar cena de estupro, hoje reclusão de 1 a 5 anos, proposta para ser aumentada de 4 a 8 anos. Temos aí mais alguma cartela? Temos sim. Temos mais alguma informação? Porque tem algo, né? Tem algo aqui que eu quero, inclusive, puxar para conversar com a doutora. Nós tivemos recentemente um crime, não vou saber dizer exatamente quando, mas são muitos casos, né? Em que o homem tem, a mulher tem a proteção, a medida protetiva, a medida protetiva. Só que mesmo tendo essa medida protetiva, o homem vai lá, descumpre o que está dito na lei protetiva, e que impede, né? Tem que manter uma determinada distância e vai lá e volta a agredir, muitas vezes volta e mata essa mulher. O que diz aqui, essa proposta ontem com a protetiva, com relação ao que a gente tem aí, é que pela nova proposta, os casos de violência doméstica, além da medida protetiva, vai ter a monitoração eletrônica. E que tem algo mais, você usa a tornozela eletrônica e deve ser vinculado ao aplicativo no celular da vítima para a eventual aproximação ilícita do agressor. Então, muitas mulheres serão avisadas no celular quando da proximidade do agressor. Doutora Eugênia Vila, em linhas gerais, o que a senhora acha dessa proposta? Não é ainda lei, não foi sancionada, mas já passou na Câmara e vai para o Senado. Isso resolve? Ou pelo menos ajuda? É, eu penso, né, que aumentar a pena não é resolutividade. O que que é resolutividade? Resolutividade é essa mudança estrutural de comportamento dos homens. Mas como que se reeduca? Como é que se muda uma postura? Educação. Educação. Então a gente vai esperar uma nova geração. Não, mas nós estamos esperando há muito tempo. O Código Penal é de 1940. Então, ok, aumentou? Aumentou. Reconhecer o estupro. Primeira coisa, reconhecer o estupro. É difícil, Simone, se reconhecer o estupro. Nós dependemos de uma ação penal pública. A ação é do Ministério Público, não é nossa. Aí começa bem aí. Então tem que haver uma prova do estupro. Ok, então é preciso reconhecer que houve uma relação carnal. Olha aí, relação carnal. Quando a maior dor não é carnal. A maior dor é psíquica. Então, a mudança estrutural é aí. A nossa maior dor não é carnal. Aí eu vou sair do estupro e vou para um crime que a gente precisa falar muito nele. E ele é tão grave quanto o estupro. Importunação sexual. Isso. Também. É porque a dor da violência sexual sempre colocam a gente como um corpo a ser violado. Quando na realidade... A disposição. Exatamente. Por quê? Porque a maior parte dos legisladores são homens. Não pensam como nós, mulheres. Eles não sentem a dor de um estupro. Porque a dor de um estupro numa menina e numa mulher não é corpo. É espírito. E pode ficar para o resto da vida. E nós sabemos, até a difusão de imagens. Nós sabemos, você é comunicadora. Você sabe o que isso pode ocasionar na saúde mental de uma menina. Lembra aquelas fotos difundidas em escolas? Isso aí acaba com a vida de uma menina. Na família. Isso vai trazer dor psicológica para o resto da vida. E a gente está falando de um assunto que parece, mas ainda não é a pornografia infantil, que é outro crime que também está por aí, usando a tecnologia e usando a internet. Exato. Então, Simone, é preciso dar um giro no conteúdo desses crimes. Não é só a pena. É preciso nós começarmos a interpretar, a mudar mesmo, fazer uma mudança conceitual desses crimes numa perspectiva de gênero da nossa dor. O que poderia ser feito na prática? Na prática, lá na Câmara, é uma nova leitura de todos os crimes. Além disso que eu já mostrei. É, uma nova leitura. O que que nos causa dor? Perguntar para as mulheres. O que que causa dor a vocês? Porque os dragiladores são homens. Eles não compreendem isso. Então, o que que causa dor a vocês? É o corpo? É o estupro? É a violação carnal? Nós vamos dizer não. Não é não. O que causa dor é dizer para a gente assim, guarde a calcinha, mantenha todos os vestígios do seu estuprador. Isso causa dor para a gente. Causa muita dor. Eu tenho que ir no IML e manter toda aquela minha dor. Isso me causa muita dor. E ver ao longo dos anos, do tempo, o meu sofrimento. O meu sofrimento mental. É a minha saúde mental. Isso é o que vai me trazer muita dor. E eu não vou ter condições de tratar essa minha saúde mental. Porque é muito caro. Pagar um psiquiatra, pagar um psicólogo. Eu não vou ter essa condição de acessar um serviço público. Mas nunca zera. Melhora, segue a vida, mas nunca zera. Nunca zera. E essa é a primeira virada de chave. E trabalhar com o agressor. Para que ele possa compreender essa ideia. Porque o estupro, Simone, ele é um crime de poder. Não é o... Aí a gente está falando do estupro, a gente começou falando de feminicídio. Os dois... São de poder. São de poder. São de controle. Eu estou controlando aquela mulher. De posse. É. É de controle. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda essa mentalidade? É. Educação. Educação na penitenciária, depois que acontece. Educação na prevenção. E o que você está fazendo agora aqui? Abrindo para o diálogo. Mostrando para a sociedade o que é mesmo. E quando você me pergunta, delegada, na medida que a gente coloca, dá visibilidade a isso. Nós estamos fomentando isso? Não, você não está fomentando. Você está fomentando o debate. E um debate qualificado. Para todos e todas. Nós estamos na campanha do laço branco. Ninguém vai assimilar isso, não. É a minoria, por favor. Não é todo homem que esfaqueia a mulher. Não é verdade? Não estamos vendo isso todo dia. Então, os homens também não concordam com isso, não. Isso aí é uma parte pequena. Nós só tivemos 26 feminicídios. Então, nós só temos 26 homens assassinos. Agora, doutora Eugênia, eu vou trazer um caso. Aí, a violência de uma forma geral, ou se só, só, não existe só, esquece só. Se machuca, agressão é física, se é agressão psicológica e se tira a vida. Tudo é violência. Depende dos graus, mas tudo é violência. E essa violência está no homem que tem uma bicicleta, que tem uma moto, que nem tem dinheiro para pegar o metrô e que tem uma BMW. E que ele está em todo lugar. Que violência democrática é essa, doutora Eugênia Vila? Essa violência, ela tem, excelente a tua pergunta, porque muitas pessoas perguntam assim, como assim? Uma juíza é assassinada? Uma delegada é assassinada? Uma apresentadora é agredida? Uma comunicadora é agredida? É. E na medida do seu poder, Simone. Então, é quando você, esse status que a gente chama de precariedade, de ser precária para a morte. Então, você está desafiando o patriarcado. Você está desafiando a força do mandato da masculinidade. Que diz o quê? Que o homem, ele tem o teu controle. Se ele perde o controle, Simone, é porque ele está perdendo a masculinidade. Isso é muito forte. Então, se você... É isso que eu digo, que não é uma criminalidade que está na rua. É algo que está dentro das pessoas. É. Que é crime, claro. É por isso que a violência contra a mulher acompanha a mulher. E é por isso que é tão difícil ser combatida e evitada? É difícil, porque é estrutural. Ela é silenciosa. Isso. A polícia não sabe o que está passando na cabeça naquele relacionamento. Pronto. E ela chega quando, muitas vezes, a violência já se instalou. Ela se diferencia da segurança pública geral, de uma pessoa que vai ser roubada. Nós já sabemos mais ou menos o ritmo. Os hotspots. A gente sabe mais ou menos. Agora, como saber hotspot de violência doméstica se as mulheres não estão nos procurando? Porque é muito íntimo. Porque fora daqui, por exemplo, na Escola de Linhard, nós vimos no estudo feito pela universidade, quando nós fomos em Londres, né? Tem pessoas que estudam estupradores em sequência. Então, há um estudo sequencial de estupradores. Aqui no Piauí e no Brasil, nós não fazemos esse tipo de estupro. De estudo, perdão. De pessoas, homens, que reiteradamente estupram mulheres. A gente não tem seriais de estupro. Então, é preciso nós começarmos a aprofundarmos esses estudos. Homens que reiteradamente estupram mulheres. Onde estão esses homens? A gente tem que conhecer. Quem são eles? Quem são eles? Como eles operacionalizam? Tem um trabalhador, um operário, que visualiza uma mãe e umas filhas. No primeiro momento oportuno, na primeira oportunidade, ele vai lá, mata a mãe, estupra a mãe e as filhas, que foi o caso do Mato Grosso. Como é que se combate uma violência daquela que onde você menos espera ela acontece? Exatamente, Simone. É desafiador. A violência de gênero é muito desafiadora para nós, policiais. Só com muito estudo, muita análise e contar com as mulheres. As mulheres precisam vir até nós, precisam denunciar esses casos de tentativa de estupro. Por isso é que é preciso dar visibilidade, sim. Nós precisamos dar visibilidade, sim. Doutora Eugênia, é muita conversa, mas é sempre muito bom conversar. E aí a gente tem o dever de informar, mas também a gente tem aqui a intenção de formar. Essa é a nossa intenção. Quando a gente lhe convida, porque eu aprendo e sempre agradeço, agradeço porque a senhora está sempre muito disponível a conversar sobre isso, que é uma forma de combater essa violência tão íntima, mas tão presente e tão diária. Porque diariamente a gente fala de violência. Ou é feminicídio, ou é uma tentativa, ou várias outras formas que ela se apresenta. Obrigada, doutora Eugênia.